Lua, Lua, duplo jogo, Lua, por favor Lua, duplo jogo, Lua vai ter filme, Lua vai ter filme, Lua, vai ter filme, Lua, Lua, pelo amor de Deus, Lua, eu mandei 5 reais, e minha música ainda não tocou, Lua, pelo amor de Deus, cara, duplo jogo, velho, pelo amor de Deus, meu nobre, não, Lua, troca esse jogo, não, Lua, cadê o God, cadê o God, Lua, cadê o Projeto Kratos, não, Lua, o Projeto Kratos, cadê, dois anos gordo, Lua, e aí, cadê o God, Lua, Lua, é assim que você aparece, mano, eu falo, galera, não tem como, galera, vai ter filme, vai ter filme, porra, Lua, Lua, analisa meu perfil, Lua, aí o perfil dá trancado, foda, é pica, não, Lua, veja só, Lua, veja só, Lua, você tem que aprender inglês, Lua, as empresas de game, não são obrigadas a botar em português, Lua, valeu, meu nome, Lua, é isso, Tchau.